Shalom, meu povo não, né? Shalom, povo de Deus! Gente, pense num dia corrido, mais um dia, né? Mas tô chegando aqui agora no shopping, porque hoje era o dia de buscar o documento. Isso, hoje era o dia de buscar o documento e eu já tava esquecendo disso. Aí agora já é uma e pouco da tarde, aí eu consegui um Uber Moto, 99 Moto que diga, e tô vindo aqui buscar agora e em nome de Jesus vai estar pronto. Porque se eu vim aqui e esse negócio não estiver pronto, eu nem venho mais, deixo os documentos pra lá. Mas em nome de Jesus... Gente, na verdade eu tô organizando meus documentos porque meu RG tava atrasado, tava vencido no caso, né? E eu preciso retirar passaporte, essas coisas tudo, então eu preciso organizar a documentação pra conseguir fazer o passaporte, conseguir tentar os vistos e essas coisas mais, entendeu? Só que nem o RG tava prestando. Imaginem o restante. Moça, bom dia, boa tarde. Eu vim retirar o RG. Tá buscar o final do corredor. Tá bom, obrigado, tá? Então, gente, acabei de chegar aqui. E é isso, tá? Em nome de Jesus, esse negócio vai estar ali me esperando. Amém? Deixa eu mostrar pra vocês já a fila que tá ali, ó. Porque se não tiver fila, meu filho, não é Brasil. Tudo tem fila. Até pra pegar o Uber, tem fila. Eles ficam chamando um em outro, um em outro. Mas então é isso, gente, tá bom? Os abençoe. Shalom, shalom. Pois é, gente. Se não tiver fila, não é. E aí, ó. Olha como que tá. Mas até que a ficha, se não for só preferencial, não vai demorar tanto. Uns 40 minutos, meia hora. Mas tô aqui, esperando. Pois é, gente. Agora ficou pronto. Pense num bichinho feio. Olha, cara. Gente, essas fotos de RG. Nem a gente querendo ficar bonita a gente fica, não, viu? Né? Gente, então tudo resolvido. Agora tô indo embora, né? Pense num calor que tá nesse bangu. Mas é isso, tá bom? Agora tô esperando o Uber vir. Pra eu ir embora. Uber moto. Que agora é só moto. Moto vai, moto vem. Amém? Não, não é isso. Mas é isso, gente. Esse aqui é o shopping de bangu. Shopping não, né? Aqui é o estacionamento. Um, dois estacionamentos, né? Coisa pra vocês, viu? Esse bangu não dá pra brincar no sol, não. É muito calor. Eu vim aqui pra dentro. Vou esperar aqui dentro do shopping no ar, né? Porque lá fora, sem condições. Muito quente, gente. Deus é mais. Ó, aqui fica tão boa a imagem lá no sol. Tô com uma cara suada, cheia de coisa. Aqui fica com carinha melhor, né, ó. Deixa a porta fechar, ó. Shalom, meu povo. Vou falar uma coisa pra vocês, viu? Cheguei ainda agora. Do Poupa Tempo. Fui resolver o negócio do documento do meu RG. Eu chego, tô esquentando minha comidinha. E uma irmã me ligando, me ligando, me ligando, me ligando. Toda hora ela me ligando. E eu tava no banheiro, fui no banheiro, né? E deixei o celular na cozinha. Quando eu cheguei pra atender, o telefone já tinha desligado. Quando ela me liga, de novo, depois. Era pra me chamar pra ir no culto ali hoje. Que vai ter um... Uma reunião deles, tá? Umas coisas. E eu vou comer aqui, gente, correndo. Rápido correndo, não. Vou comer no meu tempo. E vou com essa mesma roupa do jeito que eu tô. Então, se vocês me veem com essa roupa no culto... Porque não deu tempo nem de trocar de roupa. Muito menos tomar banho. Vou só comer óleo. Pra... Qualquer coisa eu mostro no vlog aí pra vocês. Como que vai ter lá. É tipo uma célula na casa, entendeu? Aí o que é que eu fiz? Esquentei a carne de ontem. Esquentei o arroz de ontem. Esquentei o feijão de ontem. Tudo de ontem. Tudo não é que sou boa. Vou comer aqui, eu vou lá. Depois eu falo pra vocês. E eu tenho um assunto... Sério, viu? Tenho um assunto sério. Eu vou te ligar aqui na câmera porque... Eu vou comer direitinho pra não sujar essa roupa. Porque se eu sujar eu vou ter que trocar, então... Eu não posso nem sujar essa roupa de gordura, de graxa, de carne. Não. Amém? Me descer pela minha vida que eu preciso. Preciso. Gente, hein? Pai do Senhor, xalão. Vou inaugurar o meu aspirador. Pai do Senhor. 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 Gente, ele não é tão barulhento Não, viu? Gostei Tipo, ele não faz barulhão Não é um profissional, né? Mas É excelente, ó Agora no tapete Não tem que segurar o tapete, não Ele leva o tapete junto, viu? Deixa eu colocar aqui do lado A tomada Não tem que segurar o tapete Gostei, gostei Tchau, gente Deixa eu terminar aqui de limpar a casa, tá? Tchau 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 Tchau